Gente, e vocês sabem né, pensa o nervoso que dá, o que vem por ai, vocês não tem noção Deveu? Amigo, eu to sem dormir, e o que é isso? Eu também to sem dormir, pensando em você, vai ser babado Não me deixe nervoso não rapaz, pelo amor de Deus Ai meu pai, aguarde Cunhada, será que vai dar certo hoje? Tá tudo certo já? Tá tudo programado? Deu, já deu Rapaz, não me deixa nervoso não Ei, babado Aguarde, aguarde O que é isso minha gente? O tanto tá tirando, o quanto tá fazendo Misericórdia Gente, tô com uma dúvida aqui, qual sunga eu devo usar hoje? Qual minha gente? Diga essa, essa, essa ou essa? Gente, é o seguinte aí, vocês aí eu acompanhando aqui a enquete, vocês votaram mais nessas duas aqui Agora me deixaram em dúvida, qual? Essa? Ou essa? Pensem na dúvida que eu tô Bom dia, ótimo dia, como é que vocês estão, hein? Me encontrem aí, estão bem? Espero que estejam todos bem Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, abençoada e produtiva Pra todos nós Aparecia a Bela Adormecida, acordou, perdi o café da manhã Porque meu sono é sagrado Mas Estou com essas trancinhas aqui, ó Parecendo a Maria Bonita Porque eu quero que fique um cabelo bem praiano, sabe? Que aquelas ondas Espero que dê certo Porque se não der Eu vou ficar com o cabelo todo assanhado Tô preocupada agora Olha, eu quero muito que dê certo, viu? Quero muito Vou deixar uma enquete aí, vocês acham que vai dar certo? Tô passando a chapinha pra fixar mais Porque meu cabelo é tão liso Que não pega muito cacho Como tá, cantou E Eu acho bonito aqueles cabelos praianos Com ondas, sabe? Oxe, que pé Aí eu quero deixar igual Mas bora ver, né? A expectativa Tá onde? Vocês acham que vai dar certo? Tô com medo de não dar certo E ficar com o cabelo assanhado Que segunda diferente, né? Devinho, olha Ah, já comecei assim, viu? Segundou Você pode tá lendo o drinkzinho dele Maranhão É, essa vidinha, né? Você acordou naquele pique, né? Bom dia Começou também Aqui, ó Aqui é a água Hoje é a água Vamos lá, quando a ressaca foi ela Ah, vamos então Vai mais não, viu? Vai mais não pra cá Não, nunca mais eu bebo Juro Pode vir hoje Aguarda, meia hora Agora essa vista tem que respeitar, viu? Agora essa vista, minha gente Sério Não tem igual Noronha é perfeito, sabe? Eu sou fã Por isso que eu disse Eu me organizo pelo menos uma vez em um ano Pra vir pra cá Porque, sério A energia daqui é surreal O resultado foi esse Saiu! É, ficou mais ou menos Ó, já saiu Já tem um sensor de caixa de marca O cabelo é muito liso Muito liso mesmo Difícil de pegar caixa Mas E com as ondinhas assim Mais ou menos Como eu queria Mas ficou bom Vai sair já já Todinha, viu? E hoje o passeio é na lancha Estão prontas as meninas Ó, e o look dela Cadê o look? O look Ao black Ao red Gente, sério Que lindo esse passeio Ei, vocês já estão aí, é? Tchau Olha isso É, vocês não querem outra vida, né? Não querem Não querem Não querem Não querem Não querem Não querem Na luta Na divulgação Babado, viu? Gente, ó pra cima Que top Não querem outra vida, né? Também Não, meu filho Agora vamos conhecer Esse acusado Agora, né? Agora, né? Vai ter prática Você quer? De que? Mergulhar lá Mergulhar no chubarão Eu já mergulhei Eu já mergulhei, já Não, mentira Aqui em Noronha, não Eu vou mergulhar de novo Aqui em Noronha, sim Mergulhou onde? Você quer respeitar essa lancha, viu? Tu vai mergulhar no chubarão? Claro que eu vou É, Ingrid Vai ter mergulho com chubarão hoje, viu? Bom dia, bom dia, bom dia Amores da minha vida Como vocês estão? Gente, olhem só Prontinha E eu acho que foi a primeira a ficar pronta Toda red Vou mostrar aqui pra vocês Esse lookinho divo Que a Cris fez com essa saída E é isso, o dia tá só começando Hoje tem muita coisa boa aqui nos stories Muitas novidades Tem babado Tem babado Ninguém espera Eita, mas é sobre Prontinha, vou mostrar pra vocês agora o look Gente, teimosa Fiz cachos mais uma vez Dessa vez coloquei fixador pra ver se dura Porque meu cabelo não dura cachos Espero que dure pelo menos um pouco Ainda coloquei umas taxinhas aqui em cima Pra dar um ar bem menininha E óculos Tô pronta Meu Deus, o óculos tá tudo embaçado Vai beber hoje? Eu vou registrar esse momento Como é nunca mais eu bebo, né? Beleza Chegamos no ponto de partida E gente, tem que respeitar esse mar de Noronha, viu? Eu não sei se dá pra ver a cor do mar Real, né? Mas É lindo, viu? E vamos lá pra mais um passeio Não sei até que horas Mas o cachinho tá durando, viu? Não, Devinho, agora tem que respeitar esse lugar Diga aqui, minha gente Não, esse aqui realmente É um lugar dos Eu vi vários Uma galera comentando aqui na minha foto Que tem um sonho De infância Quem é que não tem esse sonho? Noronha Então, como Babau Mentira que você vai fazer isso É sério, velho Aguardo pra você deixar isso Vixe, tem dois dias que essa mulher tá vomitando Eu não diga é nada, viu? Tá bem, mulher? Maria Chiquinha Vixe, tem dois dias que essa mulher tá... Babau, cuidado Tem dois dias que essa mulher tá vomitando Babau Vixe Um bezerro, já botou pra fora Tá aguda Tá bem, mulher? Maria Chiquinha Tá fazendo o que ali? Babau, cuidado Cuidado com o que, pai? Essa mulher tá vomitando Babau Não, fala com isso Eita misericórdia Olha Valeu, meu pai Bom dia, bom dia com Jesus Nesse paraíso, viu, vidas? A segunda-feira tá diferente Hoje tem um passeio de lanche assim Já entraram ali Tem que respeitar, gente Respeita Esse Noronha É lugar dos sonhos, viu? E outra, viu? Tem açãozinha hoje, viu? Babau Já vou dizer eles aqui, viu? Quem não viu Corre pros stories desse cara aqui Que tem uma coisa Que ele fez Não existe Um casal que tem um sonho De vir curtir aqui Nesse lugar lindo Dos sonhos Noronha A gente está soltando uma ação Nunca vista antes Vidas? Nunca, nunca, nunca Então entra lá no stories do Babau Que vocês vão ver tudo Começou aqui Embarque da galera E gente, respeita Essa embarcação, viu? Que a gente pegou pra hoje Menina Babado Olha isso Daqui a pouco a gente vai ali pra frente também Fazer aqueles closes Não, amiga Babado E eu vou mostrar pra vocês mesmo Vou entrando aqui Menina Que bonitório Banheiro Aqui deve ser outro Babado, viu? Vou nada entrar Isso aqui Não sei não o que é A gente já subiu aqui Pra mostrar pra vocês Olhem só que top Em cima Tem um lindo aqui Vista Respeita na Aronha E se não conversar com essa música Não tem rolê com ele Mas não é então Aqui é o Mundido do Leão Vocês já viram? Se vira lá Não tem rolê com essa música 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 Legenda Adriana Zanotto